E aí? Tudo bom? Eu acho bom as pessoas falando, não é o Diogo Nogueira? Não é? Muito contente estar aqui, meu segundo ano de especial de Comedy Center, olha que legal, fiquei um tempo sem fazer, estava trabalhando na Globo, fui mandado embora? Fui, fui. Fiz com a Fátima Bernardes, quem me viu na Fátima? Olha aí, fui mandado embora? Fui, fui. Pô, ela mandou o William Bonner embora, eu não ia sobrar, né? Mas contente estar aqui, perdi muita coisa, minha vida mudou muito em dois anos, perdi o emprego, perdi o casamento, perdi tudo, tô vendo o pessoal casado aqui, legal, casar os dois, legal, quanto tempo junto? Três anos, tá feliz ainda? Não tá. Eu gosto, tá me levantando, tô, e ele assim pra mim, ó. Mas vou te dar um toque de amigo, eu tava há seis anos, tô solteiro, separei, vou te dar um toque, não separa. O mundo aqui fora é outra coisa. Tem mulher solteira aqui? Fala, uuuh! Não vale a pena. Essas mulheres de hoje em dia, querem dar duas na mesma noite. Nós não sabemos o que é isso, não é que é casado, dá uma e vai dormir. Olha lá. Você tá ali no Rally Hall, ela fala, me xinga. Você fala, sua teimosa. Sua maluquinha. Não, você vai falar pra sua mulher, tua puta, ela vai... Me chama de uma coisa mais light. Você vai falar o quê? Você vai falar, toma, ricota, toma. E pra moça, nós não sabemos o que é isso. Nós não temos nem argumento pra xingar. Fala, me xinga. Fala, safada. Fala, o que mais? Cachorra, o que mais? Desempregada. Você não sabe o que falar nessa altura do campeonato. E as mulheres tão muito mais foguenta que nós. Agora eu tô namorando de novo, vocês vão ver. Porque o homem e a mulher, quando começa o sexo, tá na mesma frequência. O eixo caveira aí tá dentro do corpo. Você trava os dentes e fica, você vai me comer? Eu falo, eu vou te comer. Você vai me arrebentar? Eu vou te arrebentar. Aí os dois gozam. Aí a mulher quer continuar. E o homem, não é que é só dormir. E ela fica aqui, você quer? Vai me comer a noite inteira? E você fala, vou. Muito difícil. Muito legal. Nesses dois últimos anos, dois últimos anos, passei viajando. Fui fazer uma turnê em Portugal. Olha! Achei que eu ia arrebentar. Me dei mal pra caramba. Porque eu pensei, ah, mano, os caras falam português, eu também tô em casa. Só que o português deles é muito diferente do nosso. Sabe como chama a palavra jura lá? A gente fala, foda-se. É, foda-se. Sabe, eu comprei um carro também, eu falo, ah, jura? Eles falam, foda-se. Aí eu perdi o voo em Madrid. Cheguei, o produtor foi me buscar e falou, cara, como foi o voo? Falei, tô cansado. Fiquei cinco horas lá ali, foda-se. Falei, foda-se você também, então. Já roubaram o nosso ouro. Quer me tratar mal? Vai te fuder. Sabe como chama boquete lá? Bico. Eu jantando com um amigo meu, falei, mano, eu quero morar aqui. Ele falou, vem pra cá que eu te arrumo um emprego. Falei, arruma qualquer coisa que eu faça até bico. Ele falou, o quê? Falei, bico. Ele falou, jura? Falei, eu faço desde os 15 no Brasil, não vou. Agora lá, acho que eu sou viado. Cara, as palavras são diferentes. Eu fui com sobretudo. Eu pensei, mano, primeira vez na Europa eu vou sobretudo. Cheguei lá no verão europeu, 50 graus. 50. Falei, mano, eu quero tirar uma foto, não interessa. Um calor, não tinha onde usar. Aí um dia o Hugo Souza, que é o comediante, vira pra mim e fala, coloque uma roupa que vamos comprar umas coisas na Leroy Marlan. Falei, onde? Falei, na loja francesa, que é Leroy Marlan. Peguei o sobretudo. Falei, agora é a hora. Cheguei lá, sabe o que era? Aleroy Merlin. Comprar porcelanato. Mas tava elegante. Aí tava em Madrid. Em Madrid eu também achei que ia arrebentar, porque eu pensei, os caras falam espanhol, também falam português, é igual. Só que o português e espanhol é muito diferente. Sabe como chama presunto em espanhol? Chama Ramon. Vocês sabiam disso? Ramon, eu não sabia. A mulher passava com a comida no voo e falava pra mim, Ramon. Eu falava, não, Victor. E ela ia embora. E o cara do meu lado falava, Ramon. Ela botava a comida e eu ficava, Ramon, pega um pão pra mim, Ramon. Eu tomo um rei de fome, cara. Pega aí que eu tô com fome, viado. E ele falava, eu não sou e Ramon. Eu ficava, você é brasileira, né? Aí ela passava e falava pra mim, Ramon. Eu falava, sim, Ramon da Silva. Põe o pão aqui, vai lá. Aí eu perdi o voo. Aí tinha que ir lá conversar na companhia aérea. Pô, eu vou falar espanhol. Porque pra mim o espanhol é o português com a boca aberta. Porque as três primeiras palavras em espanhol saem que é uma maravilha. Cheguei, já dei um tapa no balcão e falei, Olá, tudo bem? Aí a mulher falou, Olá, senhor. No que poderão ajudar? Falei, olha só. Eu acabei de perder meu gol, né? E eu quero que vocês troquem essa porra toda agora. Que eu estou puto. Eu e Ramon, puto. Eu fui pro Japão. O Japão foi muito doido. Que eu também não sabia falar inglês. Não sei falar japonês. Aí um dia eu perdi meu cartão do hotel. E eu achei que falando com a japonesa um pouco mais devagar, ela ia entender. Aí eu cheguei, a japonesa já estava aquecendo. Porque eles são pequenininhos. Já reparou como eles estão diminuindo de tamanho? Não parece um sonrisal? De quando vai morrer. Se você vai chegar lá, só vai estar o sapato da veia. Vai na porra. Aí eu cheguei, ela estava no balcão. Fiz, raio dela. Raio! Aí eu fiz, eu perdi o meu cartão do hotel. Aí ela veio assim, ó. Falei, acho que ela não entendeu. Falei, vou pro inglês. Fiz, I'm lost. Que eu vi a série. Falei, I lost my card do hotel. Olha ela. Falei, eu perdi. O cartão. Do hotel. Ela fazia, ó. Parecia que ela era uma CG. Juro pra você. A ver, não, 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 não. Dá vontade de dar um tapão na capa. Um Pikachu do caralho. Abre a porta, pô. E ela, ó. Era horrível a situação. Mas é gostoso poder viajar. Fazendo comédia. Eu vi, brinquei com um amigo ali. Claro, brincadeira. Como é teu nome? Danilo. Danilo. Trabalha do que, Danilo? Gráfica. Dono da gráfica. Impressor. Impressor. Bom, fala impressora então, viado. Eu tenho a raiva de quem inventa o nome pros bagulhos. Outro dia no show eu falei pro cara, você trabalha do que? Ele falou, sou designer de parede. A mulher dele falou, ele é pintor. Design teu cu, pô. Legal. Casal, os dois? Legal. Quanto tempo juntos? Três anos. Três anos já. Bom, tem filhos? Ah, tá grávida? Que mulher grávida peida do nada, não é? Nossa, a minha mulher fazia... Aí... Ouviu o barulho que a neném fez? Lá vou ouvir pelo cheiro, ela cagou aí dentro, não é? É menino ou menina? Menino. Como é o nome? Paulo. Que legal. Nome de adulto, né? É por causa do São Paulo. Ah, tomar no teu cu. Não. Pô, se for em relação aos títulos de São Paulo, vai demorar seis anos pra nascer a criança. Talvez, você é muito São Paulino, né? Aí, com uma mulher, que diferente, que doideira. Fica surpresa, às vezes. Que legal, que legal. Que maneiro. Paulo, eu tô brincando, eu também não posso falar nada de nome. Eu, minha filha, uma chama a Bela e a outra chama a Serena. Não é nem nome, é adjetivo, né? A próxima eu vou chamar de simpática. E a mãe, mas eu posso falar uma verdade, uma coisa pra você? Fica tranquilo. É que as pessoas estão ficando meio mentirosas. Porque existe criança feia? Existe. Tem criança chata? Tem. Eu posso falar, eu tenho duas filhas, eu sei do que eu tô falando. A mais nova é bonita? É. A mais velha é bonita? É. A menina tem uma orelha que parece um chinelo havaiano. Eu tô ligado. É muito grande, é muito grande. O médico tirou dentro da barriga da mãe e me deu. Achei que tava me dando a taça da Champions League. Levantar. Rala, Madrid! Levantar a criança. Mas é isso que eu falo. Tem que falar essas coisas. A gente precisa começar a ser verdadeiro. No Brasil, tudo é bullying. Tudo é crime. Na nossa época não tinha isso. Era zoeira. Gostou, gostou. Não gostou, porrada. Confesso. Tem que respeitar o movimento do bullying. Tá falando. Eu, na minha casa, não tenho isso. Todo mundo tem apelido. Eu tenho um tio que tomou um tiro na cara. Ele ficou assim, ó. Sabe como nós chamamos ele? De pontaria. Que parece que ele tá sempre mirando. Eu. Eu tenho uma irmã que é muito gorda. Ela pesa mais de 150 quilos. Eu não vou ficar expondo ela aqui. Mas procura no Face. Jayce Sarro. Bom que tá gravado. Não como é de centro. Que legal. Juro. Ela é tão gorda que ela faz uns barulhos do nada. Juro pra você. Sabe esses gordos que fazem barulho do nada? Você fala, tudo bem? Faz tudo? Hã. Faz o que é isso? Faz nada? Hã. Fala, isso é fome. Vai comigo. Vai, chupou o sorveteiro com a buzina e tudo. Mã, 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 mã. É o Pelicano, né? Eu gosto dele. Outro dia eu ouvi uma entrevista de uma mulher falando. Não pode chamar uma mulher de gorda. Porque não interessa que ela perde a 120 quilos. Ela só é gorda se ela definir que ela é gorda. Mais ou menos também, né, moça? Mas eu criei um método infalível. É só... Porque assim, gordo geme. Quer saber se qualquer pessoa tá gordo? Pede pra sentar do teu lado. Fala assim, irmão, senta aqui. Ele vai fazer. Vai, levanta aqui que eu quero te falar um negócio. Ele vai... A gente não pode levar o humor a sério, cara. Todo mundo dentro desse palco é igual. Toda piada tem um alvo. Ela só não é engraçada quando o alvo é você. Eu gosto de gente que gosta de se zoar. Outro dia no show eu cheguei e tinham três anões na primeira fileira. Eu juro. Eu entrei, bati o olho e falei. Cadê os outros quatro, hein? Eu juro, o anão olhou e falou. Pode zoar, pode zoar que eu sou anão, mas eu sou igual você. Eu faço tudo o que você faz. Ele não faz. Falei, toca aqui. Aqui você não toca, pô. Então, tem que saber. Essa é a zoeira. A gente tem que brincar com todo mundo, pô. Brincar com casais. Brincar com todo mundo. A moça grávida. Isso é legal. Poder zoar. Outro dia no meu show eu tinha uma mulher que não tinha os dois braços. Falei, quer saber? Eu não vou zoar. Que pode não parecer, mas eu tenho um coração aqui dentro. Pulei a mulher o show inteiro. No final do show eu falei, gostou? Ela falou, Vitor, eu odiei. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você não me zoou. Eu não te zoei porque eu vi que você não tem os dois braços. Eu achei que a plateia poderia achar ruim. Ela falou, Vitor, eu não preciso que ninguém ache ruim por mim. Eu tenho os dois braços, mas eu estava rindo igual eles. Eu tenho os dois braços, mas eu estava me divertindo igual eles. Eu falei, mas não estava aplaudindo, né? Senhoras e senhores, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.